Vá lá dizer que sou louca, que sou desequilibrada Peguei na tua roupa e deixei-a nem entrar Vá lá, diz lá, vá lá, diz lá, vá lá Que ela é só tua amiga e que ao trás chegaste cedo Não sei se mentira é por vergonha ou por medo Vá lá, diz lá, vá lá, diz lá, vá lá Eu sou uma louca e atores também eram a coincidência Devias pensar se és tu o que tens azar ou serás tu o problema Diz que o pé se faz mas só sei entender que era não Sou eu louca ou isto que faz merda Diz que o pé se faz mas só sei entender que era Sou eu louca ou isto que faz merda Então vai lá, diz lá, vá lá, diz lá, vá lá Então vai lá, diz lá, vá lá, diz lá, vá lá Explica lá aos teus amigos, diz lá quem é que a mentira Me chamou de doente e acabou da noite para o dia Diz lá, vá lá, diz lá, vá lá Que machi nas tuas coisas e falei nas tuas costas Uma mão é das perguntas, tu tens medo das respostas Vai lá, diz lá, vá lá, diz lá, vá lá Eu sou uma louca e atores também eram a coincidência Devias pensar se és tu o que tens azar ou serás tu o problema Diz que o pé se faz mas só sei entender que era Sou eu louca ou isto que faz merda Diz que o pé se faz mas só sei entender que era Sou eu louca ou isto que faz merda Então vai lá, diz lá, vai lá, diz lá, vá lá Então vai lá, diz lá, vai lá, diz lá, vai lá Eu sou uma louca e atores também eram a coincidência Devias pensar se és tu o que tens azar ou serás tu o problema Diz que o pé se faz mas só sei entender que era Sou eu louca ou isto que faz merda Diz que o pé se faz mas só sei entender que era Sou eu louca ou isto que faz merda Então vai lá, diz lá, tá lá, diz lá, vai lá Então vai lá, diz lá, vai lá, diz lá, vai lá Sou eu que sou louca ou isto que faz merda